Bonitinho até agora. Se concentra, manda. Podem ir. Não presta atenção na câmera não. Podem ir. Vai. Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Amor, sem beijinho, mochecha, sem maldito sou eu, assim sem você. Amor, sem beijinho, mochecha, sem maldito sou eu, assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. Nem entrar no teu abraço, nem tomar um pedaço, nem falar no meu coração. Eu não existo longe de você. Eu estou me dando até o pior destino. Tanto as horas pra poder te ver. Se o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Por quê? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Se o meu desejo não tem fim, eu não existo longe de você. Se o meu desejo não tem fim, eu estou me dando até o pior destino. Se o meu desejo não tem fim, eu estou me dando até o pior destino. Se o meu desejo não tem fim, eu estou me dando até o pior destino. Se o meu desejo não tem fim, eu estou me dando até o pior destino. Se o meu desejo não tem fim, eu estou me dando até o pior destino. Oua! Oua!